Fala galera, bora para mais um vídeo do canal igual a nós mesmos. Vamos série B galera, teremos duas partidas, Ituano vs Novo Horizontino e Náutico vs Vila Nova. Vamos analisar os dois confrontos e montar aquele esquadrão para mitar em galera. Vamos analisar aqui o primeiro confronto Ituano vs Novo Horizontino. O Ituano galera, o décimo segundo colocado, Novo Horizontino 10 primeiro. Os últimos confrontos entre ambos, uma vitória para o Ituano, um empate, três vitórias para o Novo Horizontino. Vamos olhar os últimos confrontos do Ituano aqui. O Ituano perdeu de 2x0 para o Bahia, ganhou de 4x1 do esporte, gols de Roberto, Rafael Papagaio, outra vez Rafael Papagaio e Caio. Empatou de 1x1 com Vila Nova, com gol de Gabriel Barros, ganhou de 3x1 do CSA, gol de Papagaio, 2 gols de Papagaio e 1 de Mário. E por último aqui, uma vitória de 1x0 contra a Chape, gol de Bernardo e Chape. Vamos analisar aqui agora o Novo Horizontino. Os últimos confrontos do Novo Horizontino aqui, uma vitória de 3x1 contra o Criciúma. 2 gols de Ronaldo e Silva e 1 do Bajo. Empatou 2x2 contra a Chape. Gol de Diego Quirino e Ronaldo e Silva. Perdeu de 1x0 para o Londrina, empatou de 1x1 com Vila. Gol de Bruno Silva. E por último aqui, perdeu de 2x1 para o CRB. Gol de Douglas Bajo. Vamos para o próximo confronto aqui. Náutico vs Vila Nova. O Náutico é o 19º colocado, Vila Nova o último. Confronto dos dois últimos do campeonato. Nos últimos confrontos aqui, duas vitórias para o Náutico e três para o Vila Nova. Vamos analisar os últimos cinco confrontos. Perdeu de 1x0 para o Guarani. Ganhou 2x1 do CRB. Gol de Jobs e Maurício. Perdeu de 1x0 para o Operário. 3x0 para o Bahia. E 2x1 para o Londrina. Gol de Iquiesa. Agora que o Vila Nova aqui, vem de um empate contra o Londrina. Outro empate contra o Tom Bince. Outro empate contra o Ituano. Dessa vez de 1x1. Gol de Neto Pessoa. Outro empate contra o Novo Horizontino. Outro gol de Neto Pessoa. E uma vitória contra o Vasco da Gama. Gol de Rafael Donato. Ó galera, agora vamos analisar e montar aquele esquadrão aqui. Vamos analisar as melhores peças. Vamos montar aqui. Vamos fechar aqui galera, a zaga do Náutico hein galera. Acho aqui uma zaga bacana aqui. Os dois times estão brigando aqui para não cair aqui. Eu acho que vai ser um jogo de poucos gols entre ambos aqui. Vamos colocar, fechar a zaga do Náutico. Elan, treinador. No gol, Bruno Ferreira. Nas laterais, Tavares e João Lucas. Vamos pôr na reserva aqui já o Anilson. Na zaga, Maurício e Hélio. Galera, como eles jogam com três zagueiros, vamos entrar no 5-3-2 hein galera. Vamos colocar aqui três zagueiros. Bruno Bispo. Agora no ataque aqui galera, que ex excelente peça. Vejo muito bem aqui Ronaldo Silva, Douglas Bajo e Rafael Elias muito bom. Neto Pessoa é bom, mas para esse time aqui não compensa pelo confronto né galera. Gabriel Barça também é bom. Veja essas peças boas aqui. Nós vamos de Rafael Elias e Ronaldo Silva. No meio de campo aqui, Jean Carlos é uma boa. Souza também desarma bastante. Veja aqui o Wagner que também tem a bola parada, mas pelo confronto não compensa a gente colocar nesse time. Danielzinho bom. Arthur Rezende também é excelente. Caio Mendes, ótimo para rodada. Johnny Douglas muito bom. E Lucas Siqueira. Nós vamos colocar aqui Jean Carlos. Vamos colocar Danielzinho. E vamos colocar também Caio Mendes. Na reserva aqui galera, nós vamos colocar Douglas Bajo no ataque. No meio de campo nós vamos de Kaique Jesus. Na zaga nós vamos de... Vamos colocar aqui, vamos colocar Lucas Dias. E no gol, nós vamos colocar Jess Paulinho. Ô galera, esse é nosso time. Quem gostou do nosso conteúdo, deixa aquele like e bora para cima. Ótima rodada para todos e fique com Deus. E nos d потомуs. Estamos voltando ao nosso canal. Obrigado.